Bom, inicialmente é um belo desafio porque é uma área que exige muita tecnologia, uma área que exige inovação e exige preocupação com a eficiência energética, preocupação com o espaço físico e preocupação da comunicação entre as pessoas que vão circular neste meio ambiente todinho do espaço do global. Bom, inicialmente eu me lembrei o que a gente poderia pensar na Grécia, que tinha aqueles pórticos maravilhosos, que é de uma monumentalidade, e eu acreditei que estava ali no foco, a monumentalidade de um porte de acesso a um grande espaço, onde há uma grande cidade, isso não vem, mas para mim seria um grande espaço, que seria o global Tecnopuk, na qual todas as pessoas iriam se entrelaçar, principalmente no pavimento térreo, e no restante eu colocaria uns pugins, que seriam os espaços conectados junto a esse pórtico monumental, que se transformam em um prédio, e todas essas circulações, todas elas têm a permeabilidade do campus e a permeabilidade externa, se preocupando também com a eficiência energética, tendo aquela visibilidade maravilhosa que a gente tem do campus universitário, e a vista que nós temos para o outro lado da Bento Gonçalves. Seria uma rede de informações, na verdade, dentro do global Tecnopuk, e eu procurando uma rede, o que a gente procura? Moleculas? Átomos? Então a gente vai procurando essas formas todas interdisciplinárias de explosões e novas ideias surgindo. Então são coisas inovadoras que tem dentro do espaço. O espaço é totalmente inovador, a estrutura dele é protendida, a infraestrutura toda é aparente, fazendo com que crie a inovação e a curiosidade das pessoas, daquilo tudo que está no espaço físico, eles possam ver exatamente na realidade como ele funciona. E fora isso, todas as pessoas de um bloco, de um lado ou do outro, podem se comunicar, porque a permeabilidade que tem de um bloco para o outro é apenas se fazer um sinal, a permeabilidade que se tem do térreo a qualquer pavimento é só se fazer um sinal, porque eles são todos plugados de uma maneira assimétrica, em que todos podem se visualizar, e lá embaixo no térreo também podem olhar para cima e ver todos os blocos e os módulos no qual é composto o pórtico, toda uma estrutura monumental, com os plugins, com essa permeabilidade de todo o volume do espaço do campus. Quando eu pensei em pórtico e preocupando assim da permeabilidade que é o pórtico para tu ter acesso, então o pórtico para mim foi assim como se fosse um acesso ao conhecimento, inovação e pesquisa, criatividade. Então no momento que tu estás entrando no térreo, ele é permeável a tudo, ele é permeável aos outros pavimentos e é permeável ao térreo total. Quando tu tens esse acesso e essa permeabilidade que tem das esquadrias abertas e da visibilidade de todas as pessoas circulando dentro do prédio, te dá uma sensação de um espaço livre, de um espaço de curiosidade, o que acontece lá, de um espaço de curiosidade, eu vou lá no grupo que está lá, mas quem sabe eu converso com o grupo que está do outro lado fazendo uma pesquisa, quer dizer, existe uma interligação de todos os plugins, como eu chamo, dentro de um pórtico, que é toda a infraestrutura no qual liga esses anexos que eu chamo de plugin, foi eu que achei que era uma coisa bem adequada de chamar um pórtico com vários plugins, e que essa circulação permanece. Então temos uma circulação vertical, que é o nosso pórtico, e o resto se adapta a todos esses volumes plugados dentro do espaço físico, e dando toda a permeabilidade de qualquer esquadria ou de qualquer espaço livre dentro de uma sala, tu tem uma visão total do campus universitário, um mais para o oeste, um mais para o norte, um mais para o sul, um para a pavimentação terra e todos enxergam terra. Isso para mim é fundamental, quer dizer, a inovação começa e a criatividade começa lá embaixo, no terra, e aí ela vai brotando, brotando, brotando e vai subindo pelo pórtico, fazendo os plugins como centro de pesquisa e inovação.